Música Oi para você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera! É isso mesmo, mano, hoje é o meu primeiro dia aqui na casa, galera. Como assim, Thiago, é o seu primeiro dia? Mano, é a primeira vez que eu venho para posar aqui com os meus amigos, tá ligado? É a primeira vez mesmo, eu já montei meu quarto, vocês viram que eu montei o quarto, achei tudo bonitinho, não está do jeito que eu quero ainda, né, certo? Eu estou me organizando ainda, trazendo as coisas, né, mano? Tem que ficar com a mulher, fazendo, fazendo devagarzinho, não pode ir atropelando as coisas, senão, mano, acaba dando errado. E, mano, eu vou passar uma noite aqui, tá? Eu vou posar hoje aqui, amanhã eu vou acordar, já vai ter surpresa para eles também, tá ligado? Outro vídeo, outro vídeo da hora que eu quero fazer aqui com eles, que eles vão adorar. E, mano, hoje eu vou curtir com vocês aqui na casa, tá ligado? Está todo mundo aqui na casa, então hoje eu vou fazer um vlog, tá ligado? De como é, mano, passar uma noite aqui com eles, como é morar aqui com eles, tá ligado? Porque, para mim, também é novidade, tá ligado? Eu nunca morei, nunca dormi aqui mais que um dia, tá ligado? Então, galera, eu vou ficar aqui, vou mostrar. E, mano, eu tenho surpresinha, eu vou pedir uma pizza, mano, no final aqui, para a gente comer e ficar todo mundo ali embaixo, tá ligado? De boa. Vocês viram, né, mano? Comecei o vidinho, essa visão da hora. Eu ainda quero colatar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó. Eu tenho uma sacada, mano. Eu sou muito que tem sacada aqui, nessa bagaça, tá ligado? Quero sentar aqui, quero sentar aqui também, tá? Ficar de boa. E, mano, dá hora. Estou muito contente. Se você acabou de chegar, mano, é novo aqui nesse canal, já deixa aqui seu like, se inscreve. E não está entendendo o que está acontecendo? Eu, agora, a partir de hoje, moro oficialmente aqui na casa dos youtubers, tá ligado? Eu moro aqui com eles. Eu já fiz o vídeo montando o meu quarto, eu já fiz o vídeo montando as coisas para o quarto. E, mano, hoje é a nossa primeira noite aqui na casa dos moleques, beleza? Então vamos descer lá para baixo para a ideia com eles. E, mano, vamos ver que vlog nervoso que vai dar isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vixe Maria, camisetinha, regata, bermudinha, mexendo no negócio. Você vai treinar agora? Agora, velho. Sério mesmo, mano? Vou dar uma noite da manhã, velho. Caralho, louco, você é bichão mesmo, hein? É, só da noite? É, você está focado, hein, legal? Ah, você viu? O que você é? Você é treinador dele agora também? Vamos acompanhar ele lá, mano. Ah, acompanha porque ele não aguenta não, viu? Agora, ele fica treinando o peito assim, mano, homem treina assim, ó. Caralho. Ele quer trabalhar o glúteo, é glúteo, não é quadril. Nossa, o que está acontecendo? Vocês dois estudos sem camisa, né? Praia isso aqui? Calor. Ou vocês vão nadar? Não, só estou mostrando meus músculos. Nossa, quanto? Falou. O que? O que? Eles sabendo que hoje é só a primeira noite na casa. É, mano, você acredita, velho? Então eu não vou deixar você dormir, cara. Não vai? Não. Nossa, sério mesmo, mano? Legal, sono doze. Sono doze, estralando. Não, mas eu tenho uma surpresa pra depois que você chegar. É. Eu sei que você não está podendo, mas pelo menos beber e eu vou... Fiz o lanche, um dos dois. Né, mano? Quando você vem aqui, só compra isso, ó. Só uma armita fit pra todo mundo. Mano, porque essa geladeira aqui, ó, está escrito bem aqui assim, ó. Por favor, não abra. Se eu abrir, está o Renato. Nem eu abro, velho. Olha, mano, olha, na moral, velho, você evoluiu demais, velho. Você evoluiu muito, mano. Só coisa fit. Eu vou pedir uma pizza pra nós, mano. Mano, é um negócio aqui. O resto da galera está aqui. Oi, Gui. Ó, mano. Olha. Nossa, moleque. Tá bom, foi bem legal. Não vai ficar igual o seu, Tiago, mas vai ficar legal também. Pinta de baby gay. Baby gay. E aí, Boqueta? Tá de boa, moleque. Até você, James. Morando aqui agora também comigo. Tá aí, nego. Ó, mano. Gostei do seu quarto, hein. Você viu, neguinho? Eu vi, mano. Mano, hoje é minha primeira noite aqui, velho. Eu sei. Tô feliz, hein, mano. Eu tô lendo. E ó, pra arrebentar com tudo, mano. Vou pedir uma pizza pra ele comer, mano. Porra, uma pizza de dezesse. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Oito. A pizza vem doze. Se vem doze e eu vou comer três. O... 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 Vou comer três. Caramba, você vai comer três? Você vai comer duas. O Gui vai comer três. O Roma come cinco, viado. Não. O Jake... Roma, faz o Instagram aí. Pede pizza. E o Boquinha? O Boquinha vai comer umas quatro, viado. Não. Cinco, viado. Cinco, cinco. Sério? Sério, mano. Vamos fazer a conta agora. Tem que pedir dezesseis pizzas. Não. Duas dá. Duas dá? Uma pacada. Tá, vamos ver então pra pedir duas pizzas. Mano. Infelizmente, aconteceu um probleminha aqui. Eu fui ligar aqui na pizzaria e a gente acabou esquecendo que é segunda-feira. E segunda-feira não abre as pizzarias aqui em Londrina. Então, a gente teve uma outra ideia. Galera, tá vendo esse camaro lindo aqui? O que você tá fazendo, Gui? Tá fazendo meu vídeo-clipe. Ah, você tá fazendo vídeo-clipe? Tá sentindo o cheiro bom? Mano, ele é o seu hoje à tarde, velho. Que ele tá um dia com o camaro do Renato. A gente lavou, fez tudo bonitinho, tal, tal, tal. E, mano, fui pedir uma pizza, negão. Infelizmente, Londrina... Eu tô com fomeza. É? Hoje é o dia que tudo fecha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um rolê de camaro, passar no lugar, vou comprar os bagulho, daí volta pra casa e finaliza. Passa e vão trocar o camargo de vida. Ixi, dá comida, hein, fi? Dá pra caralho. Dá muita comida. Nego! Oi, amigo. Mano, não vai buscar comida de camaro com estilo, velho. Vai, mano. A gente vai dar uma lesão nervosa. Eu sorriso. Você viu o que tá ali? Vibi. Nossa, mano, hoje... Eu tô passando um dia com ele, né? Eu sei, eu tava com você, mano. Você esqueceu. É verdade, tá comigo. Tá vendo como os amigos até esquecem, né, mano? É porque mudou a flota de noite. Mudou, 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 mudou. A gente foi de dia, né? De dia. Aí tava o Boquinha e o... Eu e o Boquinha. Ah, você e o Boquinha. É. Agora vai o Guinho e o James. Vai, vai, vamos, vamos. Vamos comprar. Mano, chegamos aqui. Qual que você vai querer, nego? Nego, eu acho que vamos pegar frigo igual pra todo mundo. Porque se pegar diferente, aí não vai falar que não gosta daquilo, daquilo outro e vai querer o do outro. Entendi. A promoção deles hoje, ó, que eu acho da hora é isso aqui, ó. De 10,50, eles estão fazendo 6,90. E é um top, ó. Dog, duplo ainda. Dog, duplo. Dog, duplo. Dog, duplo queijo. Vamos pegar esse aí, então. Vamos pegar, então. Pode ser, Gui? Pode ser, nego. Pode ser? Pode ser? Pega seis, é. O Renato não come porque tá na... Tá na dieta firminha. Aí, ó, eu, eu, você, o James, o Gui, o Roma. E o Lelo Renato, que já era. Fechou. E ó a coquinha, né, pá? É uma coca. Então fechou, mano. Nego, eu acho que é sete, mano. É sete. É verdade, é o bobo. É sete. Então é um lanche, sete lanches. Cadê o povo dessa casa? Cadê os meninos? É isso, menino? Chegou o lanche. Cola. Vem, vem. Vamos comer, vem, vem. Vamos. James, pega os copos aí pra nós tomar uma coca. Pega aí. Já tá aqui, mano. Não pente, moleque. Fala aí, nego. Vamos fazer a mesinha? É, vamos fazer a mesinha. Demorou, demorou. Não sei como é certinho. Demorou. E já tá colocando a coquinha pra todo mundo. É, ó, Léo. É que ficou legal aqui mesmo, hein? Todo mundo torradinho, mano. Agora é o seguinte, cada um pega o seu, mano. E se diverte. Fala, mano. Qualquer um, é tudo igual, mano. Fala, legal, foca mais pesado. Vem, James, vem pegar. Ô, Roma! Vem comer! Ô, burro! Ô, boquinha! Ô, Rana! Vem, 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 mano. Vem, 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 vem. Fala. Fala na goma. Fala na goma. Pega a sua coca. Ih, ó. Pega a que escolhe aí, caramba. É mesmo? É, hoje é o dia, moleque. Aí sim, tudo na faixa, né? Hoje é o dia da mentira, mas não é mentira, mano. Pega, vamos comer, vamos comer. Tá vendo, eu vou abrir, vai ter uma meia aqui. Não, ô, louco. Você acha que ia fazer isso? Não, porque é dia da mentira. É dia da mentira, mas a fome não se brinca, meu amigo. Tudo é igual? Tudo igual, né? Pode pegar, pega aí. É, moleque. Vamos comer, vamos comer. É o que tiver, moleque. É do que tiver, moleque. É de graça, cara. É, eu tô precisando da fome, né? Eu tô precisando, tipo, comer um pouquinho no pensamento. Então come no pensamento e depois vai pro banheiro. Mano, vou falar pra vocês, olha. Tô com o cabelo que parece tá meio sebento, meio molhado, porque, velho, eu já tinha colocado meu pijaminha, uma outra roupa, tá ligado? Porque eu vim com essa aqui, porque é pra mim ficar de boa, tá ligado? Ah, velho, vou colocar uma bermuda de boa, normal. Aí, mano, fui deitar ali, deitei ali, tirei um cochilinho ali, tá ligado, mano? Os moleque vieram e me trollou já, mano. No meu primeiro dia, tipo, estreando, tá ligado? Eu me tava com um balde d'água, mano. Eu acordei num susto, mano. Porque eu tava com o meu celular, achei que tinha quebrado o celular, mano. Os moleque é foda, mano. Eu vou subir lá pra cima agora, mano, a gente vai trocar uma ideia, eu e vocês, tá ligado? Ficar de boinha lá no meu quarto, a gente vai... Mano, vou contar uns bagulhos pra vocês, o que que eu tô achando, como que tá sendo a minha primeira noite aqui. Porque, mano, foi sensacional. Cermos de rolê, comemos. Isso numa noite, filho. Numa noite que eu digo assim, eu cheguei aqui oito horas da noite, tá ligado? Eu não venho cedo, eu cheguei oito horas da noite e, mano, já é quase duas horas, a gente tá acordado ainda, mas, mano, vamos trocar uma ideia. Bom, mano, tô entrando aqui no meu quarto de novo, igual eu falei que eu ia usar a sacada aqui, ó. Olha esse, olha esse cara, mano. Cês moram aqui há mais de dois anos e cês nunca usou essa sacada aqui, né? Eu gostei, viu? Cê viu que vibe massa, mano? Nisso que eu falei, a gente tá aqui, ó, sentadinha, esse ventinho gostoso. Mano, e olha a hora que é, mano. Não, é tarde, já é umas quatro da manhã, mano. Quase sim. Nossa, mas também o que já aconteceu hoje, hein, Léo? Que rolê louco que nós fez, mano. Camaro foi um possível, um trilho, não sei, mano. Tchau, ele dormiu lá embaixo, cara. É, mano, eu falei, velho, me molhou. O cara é louco, velho. Cês é maluco. Tô doente, Léo. Mano, mas Londrina é bem louco, né? Cê acorda de manhãzinha, aquela barulheira de carro e agora... Não tem nem grilo, louco. Cidade não tem grilo. Deixa cês à vontade aí. E, mano, é isso aí. Tô aqui no meu quarto, né? Daqui a pouco vai todo mundo dormir, que já tá muito, muito, muito tarde mesmo. Mano, tô adorando. Primeira noite foi, mano, espetacular. A gente gravou muito, todo mundo produziu legal. Cada um fez um vídeo. Me trollaram já, me deram as boas-vindas. Cara, tô apaixonado, mano. Boa noite. Aí, tá vendo? O cara vai... Hum, quer até beijinho ou... Vai, vai dormir, mano. Vai dormir que amanhã... Cês vão ter uma surpresa logo cedo já, mano. Pode pegar aqui. Mano, como assim eles vão ter uma surpresa, tá ligado? Amanhã, tá ligado? Se Deus quiser, a gente vai conseguir levantar cedo. Vou tentar, mano, preparar um café da manhã pro menino, tá ligado? Café da manhã bem especial mesmo, tá ligado? Um café que eles nunca tiveram. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mano, fazendo de coração, tá ligado? Pela noite, pelas boas-vindas, tá ligado? Na casa. Espero que vocês também tenham gostado muito mesmo. Eu tomei rombo, porque eu tomei gripado. Muito menos a minha presença aqui. Os meninos meandrados, eu não tenho nada que reclamar, tá ligado? Tô... Tô feliz, tá ligado? Tô feliz. Vamos produzir muita coisa legal. O quarto tá quase ficando pronto, tá? Eu quero que, se alguém puder, estiver assistindo esse vídeo até aqui, me deixe um comentário o que que eu posso colocar nessa parede aqui, ó. Que tá muito vazio, tá ligado? Se eu devo colocar um quadro, tá ligado? Eu tenho uma coleção de carro lá também. Deixa eu ver que eu trago minha coleção de carro. Eu também. Mano, não sei. Me dá uma ideia aí, beleza? Deixa uma ideia, um quadro legal. Não sei. Sei que, mano, tá ligado? Lembrando sempre e mandando esse canal aqui é você, beleza? Então, mano, se gostou desse vídeo, mano, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Tem muita coisa nova pra gente fazer, demorou? Tamo junto. Valeu. É nóis.